Inglês e história. Eu já esperava. Ele era muito bom nessas matérias antes do senhor tirá-lo de mim. Eu ensinei a ele. Eu sei. Parece que o maçalico está melhorando, pelo que vejo, não é? É, breve estará voando. Cos, podemos parar agora. Eu acho que devo vestir uma roupa. Claro que sim. Já que não estou pagando nada, bossa. Obrigada. Reverendo. É interessado em arte. Reverendo não é um título. É um adjetivo que qualifica... Qualifica um título. Pode se dirigir a mim mais corretamente por doutor ou senhor. Poxa. Desculpe, hein? Não se preocupe. É um erro comum. Quanto à sua pergunta, sim, eu sou interessado em arte. É, e com certeza da mesma maneira que me interessa por religião. Duvido muito. Sabe, reverendo, eu sempre tive gana de fazer algumas perguntas sobre parto virginal ou uma pessoa qualificada. Se possui tanta sede de conhecimento, devia ter feito essa pergunta há alguns anos. Mas pergunte. Sabe, eu sempre tive uma teoria que nenhum... Nenhum padre ou pastor instruído poderia realmente acreditar na maior parte do nosso dogma cristão. Neste nosso ano... Cois, pare de azucrinar o doutor Hilt. Azucrinar o doutor. Ele quase conseguiu me aborrecer. Cois precisa ir embora. O senhor pode ficar mais um pouco, não pode, doutor? Sim, claro. Acompanho você até lá fora. É? Boa noite, reverendo.